Saindo aqui da Triumph, acabei de ter uma reunião com o pessoal Reunião boa, viu? Bora ver se acontece alguma coisa aí Vamos ver, um beijão, viu Andrezão? Beijão a todo o time, Alexandre, Brandão Galera toda aí da Triumph Rapaz, será que veio uma terceira aí pra pedir Ibis? Pedir música do Fantástico? Será, galera? Deixa aí nos comentários qual seria a terceira Pra pedir música pro Fantástico Rapaz, tio Chico usa fufu mental Mas aí não é questão de fufu mental É questão de negócio, né? Business Rapaz Mas aí, ó, eu vou dar uma dica, viu? Seria uma clássica Dica pra você aí que tá me assistindo Seria uma clássica Da Triumph Qual clássica? Deixa aí nos comentários que eu quero saber Qual seria a clássica aí pra Pra tá aqui no canal Vamos torcer que isso aí aconteça Tomei a decisão Bora ver agora se Se vai pra frente E se for pra frente aí eu vou ter que Vou ter que dar tchau tchau pra Pra uma moto Provavelmente eu vou ter que dar tchau tchau pra scooter Mas não é agora não, gente Bora Vamos focar aqui É agora É um pouquinho mais pra frente E a reunião foi boa Beijão André Andrezão Beijão pra você, meu irmão E um beijo pra galera aí da Triumph Bahia Mas a coisa tá caminhando, viu? Bom Mercado brasileiro Com a alta demanda de motos Gente Impressionante, né? Brasil Com crise financeira Brasileiro sem poder de consumo Crédito A taxa de juros caríssima Crédito tá difícil, né? Mas tá vendendo moto pra caramba Demanda reprimida aí De vários modelos, né? Várias marcas aí sem Entregar Os modelos Por causa Das questões logísticas Globais e locais Problemas logísticos Problemas de infraestrutura Acabei de gravar um vídeo aqui Na Tritona Pra quem não sabe Essa aqui é uma Trident 660 Mais conhecida Como Minha Moto Tritona E eu Acabei de gravar falando Sobre a Kawasaki, né? Que Parou a Interrompeu a produção Aí por 18 dias No dia 1º de outubro Ao dia 18 de outubro Isso vai impactar, né? Claro A Kawasaki Ela deve ter um plano Já De estoque, né? E até aproveitar Pra liberar o estoque Das 400 Não acredito que a Kawasaki Tenha feito isso Sem um planejamento Meticuloso Até porque é uma empresa Bastante conservadora É uma empresa Que poucos erros Comete no Brasil Isso aí é É uma coisa que A gente já sabe No decorrer dos anos Mas é uma interrupção Devido a falta de insumos Isso é fato Uma falta de interrupção E uma paralisação Férias coletivas Por 18 dias Isso não é legal, né? Demonstra É Uma falta de produção E também Diminuição nas vendas Principalmente nesse Período De final de ano Que é onde se movimenta Muita a economia do Brasil Por causa do 13º Tudo mais Essa é 660 Amém, meu irmão? Que legal, né? Isso aqui, gente Aí você vê O ser humano Que massa, né? O cara Ele tá vibrando Por mim, velho É muito legal Muito legal Um beijo pra você, meu irmão Deus lhe abençoe Eu acho massa isso Você só vê na Bahia, meu irmão Esse tipo de comportamento Você só vê aqui na Bahia Bom Eu tô fazendo esse levantamento Geral, assim Do mercado brasileiro Pra vocês entenderem A situação hoje do país, né? Mas por incrível que pareça A demanda de motos De Baixa cilindrada E aí eu preciso citar Meu irmão Paulo Cabral Que trouxe uma informação Bastante relevante Que depois eu vou Pegar com ele Com mais detalhes Que parece que a Abraciclo Ela Tem uma definição De moto De baixa, média E alta cilindrada Diferente do que eu cito Já há muitos anos E aí o Paulo Cabral Ele Trouxe essa informação Que na Abraciclo A definição de moto De baixa cilindrada De baixa cilindrada É até Acho que 300 cilindradas Ou... Não Até 160 cilindradas Baixa cilindrada Quando vai pras médias É de 160 pra cima Até 400 E alta cilindrada É de 400 pra cima Ou seja Média alta cilindrada É de 400 cilindradas Pra cima Então assim Eu preciso muito Dar uma olhada No que que a Abraciclo Ela define como Baixa, média Alta cilindrada Pra poder voltar E refazer Aqui meu Rever meus termos E não tem problema nenhum Eu rever meus termos Tá gente E até me corrigir Mas por enquanto Eu vou chamar Motos até 400 Cilindradas 450 de baixa cilindrada Ok Até eu Buscar essa informação Depurada aí Na Abraciclo E agradecendo aí Meu irmão Paulo Cabral Que me mandou uma mensagem Até me chamando a atenção Sobre isso Mas vamos chamar aí Até 450 cilindradas Motos de baixa cilindrada Certo? Então o que a gente percebe hoje? Uma alta demanda No mercado brasileiro De motos dessa faixa Por quê? Brasileiro Tá com pouco Poder de consumo Então a moto De 400 cilindradas A gente tá vendo aí Que é uma moto Que tá na faixa aí Dos 35 mil reais Né Algumas motos A exemplo Das Honds Que já passou Dessa barreira Né As Honds hoje Tá vendendo A sua linha 350X Se não me engano A 36 mil reais Posso estar enganado Tá Em algumas regiões São Paulo é mais barato Tá gente Mas aqui Em outras regiões Tá na faixa aí Dos 36 mil reais Por isso que eu tô falando Desse valor Então você que é de São Paulo Você provavelmente Vai pagar aí Num limite aí De 35 Talvez 34 mil e 500 No As Honds E aí a gente tá falando De motos aí Na faixa Dos 40 cavalos A Dominar 400 Que é a moto Mais barata Dessa categoria aí De 40 cavalos 400 cilindradas Com a Dominar 400 Custando 25 mil e 500 reais Maravilhosos 25 mil e 500 reais A Bajad aí Que vem fazendo Um trabalho De excelência Mantendo o preço Bajad Índia Botando dinheiro No Brasil Bancando aí O custo Brasil Não é fácil E o trabalho árduo Também Da própria Bajad Brasil Mantendo Mantendo o preço Dessas motos Nas concessionárias De todo o Brasil Um preço uniforme Então se você for Na concessionária Daqui de Salvador E de lá do Rio Grande do Sul Lá de Porto Alegre Você vai achar O mesmo preço Isso é um feito Primeira montadora No Brasil Que consegue fazer isso Montadora de motos De baixa cilindrada E motos Mais populares Porque as únicas Montadoras Que conseguem Manter um preço Assim tão uniforme São as montadoras Como o Triumph BMW Harley Davidson Motos de valor agregado Maior valor agregado As marcas Mais populares Vocês percebem Ágil Vocês percebem Valores Bem diferentes De entre estados Mas antes Deixa eu pedir Uma coisinha Para vocês Galera Antes de eu continuar Aqui esse vídeo Eu queria pedir Para você deixar o joinha Aproveita aí Deixa o joinha No vídeo Se você puder Eu também queria pedir Para você se tornar Membro do canal Por favor Torne-se membro do canal Me ajuda a continuar Fazendo esse conteúdo Me ajudando aí Financeiramente Com uma Barrinha de chocolate Todo mês É o equivalente Ao valor de uma Barrinha de chocolate E eu quero agradecer A todos os membros Do meu canal Muito obrigado A todos vocês Que me apoiam Há tantos anos Aos apoiadores Aos meus Cinco apoiadores Que estão Há muito tempo Comigo também Muito obrigado Pelo carinho Pela Pela parceria De vocês Meus apoiadores Que eles são Apoiadores Através do site Apoia.se Barra Chico Sepúlveda Eles pagam Um valor maior E Dentre esses Apoiadores Eu tenho Alguns amigos Queridos E eu quero Agradecer Aos apoiadores Principalmente A vocês Também Que me ajudam Muito Aos membros Também Muito obrigado Obrigado A todos vocês Se você puder Se tornar membro Eu agradeço Demais E me segue Lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Eu coloco promoções Dos patrocinadores Todos os dias E também tem Conteúdo Diferenciado Todo dia Que eu coloco Lá Bom Motos De 400 cilindradas E 40 cavalos Hoje São motos Que tem uma demanda Muito grande No Brasil Essas motos Também de 650 De 500 cilindradas Também A gente está vendo Aí Um boom De motos clássicas A exemplo Da Super Meteor 650 Que é uma moto Que tem Uma demanda Muito alta A Royal Não está conseguindo Entregar Em breve Nós teremos A Guerrilha 450 A Himalayan 450 Que vai chegar No Brasil Em breve Vai gerar Um alvoroço Essas duas motos Serão Muito Muito Competitivas No mercado brasileiro São duas motos A Himalayan 450 Ou 452 Uma Trail Uma moto Com 40 cavalos Totalmente Renovada Mais confiável Vai ser uma moto Que vai dar Para rodar na cidade Vai dar para viajar E a Guerrilha 450 Que tem o mesmo Powertrain Da Himalayan Só que ela é Street É uma moto mais baixa Então vai atender Aí Aos usuários Que tem uma estatura menor Ou a quem quer rodar Na cidade Não quer uma moto Muito alta Quer uma street Dessa aqui Uma naked Então vai atender Aí Duas motos Que vão atender A essa categoria De 400 cilindradas E 40 cavalos E aí temos Temos uma série De motos interessantes Como eu falei Dominar 400 Temos a Versys X300 Temos a Ninja 300 Que foi ressuscitada Tiraram da geladeira Não sei até quando Essa moto Vai ficar no mercado Não faz muito sentido A Versys faz Porque A Kawasaki Nesse nicho De crossover Abaixo das 650 Só tem ela Mas quando a gente vê Tem Ninja 400 Tem Ninja AZ 400 Então não faz muito sentido Essa Ninja 300 É uma moto Tampão Como eu tinha falado Nos outros vídeos É uma moto Para evitar Que o preço Da 400 Então eu acho Muito difícil A Ninja 300 Permanecer no mercado Ela não faz muito sentido Nós temos As duas da Triumph A Scrambler 400X E a Speed 400 Também com 40 cavalos Com a vantagem E o diferencial Das duas De controle De tração Mapas de potência Que as outras Não tem A Royal Eu não sei Se tem mapa de potência Me corrijam Se eu estiver errado Tanto a guerrilha Quanto a Himalayan Eu acho que tem Mas deixa aí Nos comentários Pessoal Se a Himalayan E a guerrilha Terão controle De mapa de potência Mas As ONGs Tem mapa de potência Que são os modos De potência Às vezes é um modo De potência De chuva De velocidade Ou de cidade Essa aqui Por exemplo Tem dois modos De potência Chuva E o urbano Então ela acaba Tendo um modo De potência Mais contido No meio De chuva No modo de chuva E no modo normal Ela vai Acelerar Tudo que dá E no caso Das Triumph Elas tem Além dos mapas De potência Elas tem controle De tração Então é um baita diferencial Já falei das duas Da Royal Guerrilha E a Himalayan Que ainda não estão No mercado Já falei das duas Da Triumph Que estão no mercado Speed E Scrambler Falei da 400 Da Bajaj Falta o que? Falei da Kawasaki Da Versus X300 E aí Falei das Onts Que as Onts Agora as Onts Tem Eu falei só De alguns detalhes Das Onts Mas as Onts Nós temos 7 modelos 7 modelos Seguindo Essa potência A cilindrada De 350 cilindradas Mas quando a gente Vai para a potência Nominal mesmo A potência De 41 cavalos Todas essas Que eu citei Com exceção Da Versus E da Ninja 300 São motos Monocilíndricas Deixa eu deixar O brother passar aqui E no caso Das Onts São 7 modelos E aí eu vou tentar Lembrar aqui A T A TX A R A V A S A E E A GK São 7 modelos De motocicletas Somente As Onts Então é moto Para caramba Modelo Para caramba Para todos os gols Todos os estilos Tem scooter Tem trailer Não Tem uma crossover Tem uma custom Ou pseudo custom Tem uma café Gente é muito legal E todas elas Com tecnologia Não tem controle de tração Somente a versão Da scooter A E Que eu tenho A Zonts 350 E Tem controle de tração Buzinei Para o motorista Em média Em média Mas Para pegar uma Uma 500 Uma 500 Ou uma 650 Hoje ele só pode Alcançar Uma 350 Ou 400 Exatamente Pelo valor As motos De antes Que eram de 500 A 600 cilindradas Que custavam Até 40 mil Hoje passaram Hoje passaram Dos 50 Estão beirando De 50 cavalos Mais cara Do que essa Aqui Uma moto De 81 Cavalos É uma moto De 50 cavalos Que não tem controle De tração Não tem os mapas De potência Que essa aqui tem Mais cara Do que essa Aqui Que custou 50 mil Reais Então Essas situações Elas são muito Complicadas Hoje No nosso país E o Brasil Hoje Ele acaba sendo O país Das motos De até 400 600 cilindradas Então o brasileiro Ele consegue Comprar Até Essas motos Com mais facilidade Repito Não são todos Não são todos Os brasileiros Que tem essa condição De comprar Uma moto De 40 mil De 35 mil Mas Essas motos Que lá no passado Custavam 4 40 35 mil Eram motos De 500 De 650 cilindradas Hoje Isso ficou Muito mais Difícil Ficou mais complicado Motos De 650 De 500 cilindradas Passam Dos 50 mil Reais A exemplo Dessa aqui Então fica aqui Minha reflexão O Brasil Eu já tinha comentado Isso num vídeo Do ano passado Que o Brasil Ele seria Um país Das 400 E Hoje Eu também Enxergo As motos De 400 cilindradas Como motos Com bom Custo-benefício Com uso Urbano E rodoviário Também Atende aos brasileiros Na questão do consumo São motos Econômicas São motos Algumas Com um valor De manutenção Muito interessante Com uma badidade Dominar 400 Então o brasileiro Ele hoje Ele acaba optando Em motos De 400 cilindradas Ou até 40 cavalos Seja 350 Também Para o consumo Para viagem Para uso urbano Para uso misto Porque é o que dá Porque é o que dá Para pagar Porque está muito difícil Comprar moto Hoje Moto está muito caro Mas essa é a minha opinião Queria muito Que você deixasse a sua Faço questão De ler todos os comentários Deixa aí sua análise Deixa sua opinião Você concorda comigo? Você acha que Está cada vez mais difícil Para o brasileiro Comprar motos De Acima de 500 cilindradas Que de acordo Com a AbraCiclo Pode ser motos De alta cilindrada Vamos ver isso Depois eu vou conversar Com o meu irmão Paulo Cabral Para ter essa informação Se ele puder Até comentar aqui Agradeço Cabral Deixa seu comentário Para orientar a gente E quem puder Deixar também Um link Para a gente Ter essa informação Mais correta Mas deixa aí Seu comentário O que vocês acham? Nós seremos O país das 400? Eu não vejo isso Como ruim não É legal As motos são boas Mas o problema É que cada vez As motos Estão ficando mais caras Qual vai ser o limite? Será que daqui a 4, 5 anos Nós teremos motos De 40 cavalos Custando 50 mil Tomara que não Beijo para vocês Segue agora O nome dos membros Do canal E dos apoiadores Toca Hoje acordei Com vontade De me lascar Com a nova dívida Desse mês Depois do futebol Me topo Uma copagem Zord Megazord Titanic E o tag E a pegou Desilabra Se skinicom De troca a ponta Que quiser Para quem é sensível Tem também Comentou O choque De controlável Precisa de um problema Para fazer viver Se você está inquieto Achando que não dá para aguentar As organizações Se for viver O personal É essa No que precisa ter O corrompente Para destruir É para você Se hoje Quando acordou Do nada Ela parece parada Ou se o futuro Para depois rever Se o futuro Passe e não funcionar Conte com as organizações Esse povo e da personal Para aliviar você Não existe Mato cara Quem não tem a você Antes de cair Nessa conversa barata Hoje o Cuba tem Dito absurdo Para entender de vez Agora só depende Da sua vontade Ou tamanho Para conseguir Enxergar de vez Para quem é esse ciclo tem Também comentou O choque controlável Precisa de um problema Para fazer viver Se você está inquieto Achando que não dá para aguentar As organizações Se for viver O personalizado O que precisa ter O corpo atende Do absurdo É para você Não vem quando acordou Do nada Ela parece parada Ou se o futuro Para depois rever Se o futuro Passe e não funcionar Conte com as organizações Se for viver A personal Para aliviar você O corpo atende Do absurdo É para você O Yoshi quando acordou Do nada Ela parece parada Ou se o futuro Para depois rever Se o futuro Passe e não funcionar Conte com as organizações Se for viver A personal Para aliviar você Não existe moto Cara Quem não tenha você Antes de cair Nessa conversa parada Use o como atende De do absurdo Para entender de vez Agora só depende Da sua vontade No tamanho Para conseguir Enxergar de vez Não existe moto Cara Quem não tenha você Antes de cair Nessa conversa barata Use o combatente Do absurdo Para entender de vez Agora só depende Da sua vontade O tamanho Para conseguir Enxergar de vez Atre-se 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 Tchau, tchau.